Música Fala galera, tudo certo com vocês? Trouxe aqui mais um riff pra gente Dessa vez vamos de Breaking the Law do Judas Priest Só pra gente começar, vamos estabelecer a nossa afinação Estamos em Standard Tuning, ou seja, sexta corda em Mi Pra facilitar também, eu vou desenhar com vocês a escala que a gente vai usar nesse riff E depois vou mostrar como é que a gente vai passar e escolher a digitação dela Estamos aqui em Lá menor Que ao invés de desenhar pra cá Vamos desenhar pra cá A gente vai vir com o Lá aqui na sexta corda, quinta casa Com o Si na corda de baixo, na segunda casa E com o Dó, até a nota mais aguda que a gente vai usar A gente vai vir aqui na terceira casa Pra trás das notas mais graves a gente tem Sol E depois o Fá aqui na primeira casa A escala inteira Vamos dividir em duas partes isso Primeira parte que a gente começa pelo Lá E depois a parte que a gente vai começar pelo Fá Vai ficar o seguinte O início Lá, Si, Dó E repetindo É apenas isso que a gente faz na primeira parte Já na segunda parte Eu começo com a parte inteira na sexta corda Na primeira Terceira E quinta casa Repito Termino essa parte aqui na terceira casa da sexta corda No Sol E pulo para a corda de baixo Essa parte inteira fica Vou tocar os dois textos conectados E depois a gente parte pra ver como é que fica tudo junto Vamos ver como é que fica com a música Valeu demais galera E até a próxima